O momento histórico que a gente nunca vai esquecer, de ver a nossa nova escola, é muito bom, é um sentimento que a gente nem sabe como explicar. É emocionante demais você ver assim há 30 anos, 31 anos que a escola tem e hoje você está inaugurando uma escola assim, muito bonita. Uma nova escola em todo sentido, uma escola digna. Foi realizado da missão que o governador Flávio Dino destinou a nossa equipe da Seduc de reestruturar todas as escolas da rede estadual. Só hoje três escolas, nesta semana cinco escolas e mais uma quadra poliesportiva, todas neste nível, para garantir aos nossos professores, servidores e estudantes as condições adequadas para o desenvolvimento da aprendizagem.